Estamos chegando com o Brasileirão na 12ª rodada, a última antes da parada para a Copa do Mundo. Aliás, o Brasileirão para hoje e volta só depois do Mundial da Rússia no mês de julho. Estamos aqui no estádio do Rival Brito, a Vila Capanema em Curitiba. Às 7h30 da noite a bola vai rolar para Paranaclube Cruzeiro. Apita o árbitro, vem comigo. Tá valendo pra você o Brasileirão, 12ª rodada. Botou do Rafael Sobbs, meteu a bola comprida lá na área para o Caio, Carlos tem pedido. Badeirinha lá do outro lado, tocando ali na frente para o Robinho, tentou a tabela com o Rafael Sobbs, bola para o Ezequiel, vai fazer o cruzamento. Bateu fechado lá para o gol, pegou o Thiago Rodrigues. Carlos tentou botar na frente, Léo vem para a cobertura, Carlos acredita no lance, Léo toca de lado para o Marcelo Hermes. Adiantou, tirou, o Lucas Romero, Thiago Santos tirou, bateu pelo alto, jogou lá longe. A bola sai, o Cruzeiro retoma, boa bola para o Sobbs lá na grande área, ajeitou o corpo para disparar, passou manguejo. Perdeu o ângulo, Sobbs, girou, bateu para fora. Rolando para a Rússia, que é a Arábia Saudita. Aí vem Ezequiel, cruzamento para a área, ficou no meio do caminho, Thiago Rodrigues tomou um susto. Olha o Sobbs, partiu, tentou o passe, errou, deu de presente a bola para o Thiago Rodrigues. Lógio, apita, vem comigo, tá valendo, segundo tempo, zero para o Paraná, zero para o Cruzeiro. Dormindo o Torito, roubou o Lucas Romero, o toque para o Robinho, foi no contrapé dele, recupera a bola, Igor. Uma possibilidade para o Paraná, lá com o Silvinho, lançou para a área, Thiago Santos, Silvinho, e vendou a bola, Rafael Sobbs no fundo, Raniel perde a bola, Sobbs, cordou, levantou, é para o Robinho, tirou o Igor de cabeça e desviou lá para a linha de futebol. Lançamento lá para o Neres, Rafael Sobbs na grande área, caiu o pênalti. Pênalti em cima do Patrick Bray, ali com o joelho, colocou a contagem. Thiago Rodrigues está lá dentro do gol, Sobbs partiu para a bola, bateu na trave, gol! Gol! Andou o Cruzeiro! É dele! É de Rafael Sobbs aos 19 minutos do segundo tempo. Paraná foram para lá, Biteco, calibrou, levantou na marca do pênalti, Neres subiu, bateu a bola no Dedé. Para o Júnior, vai cruzar, levantou, vai Thiago Santos, tira Dedé. Cercado pelo Marcelo Hermes Júnior, de primeira, pois na agarra, chance, Silvinho! Gol do Paraná! É dele! É de Silvinho aos 30 minutos do segundo tempo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto